Segurado que se obrigou a manter ex-esposa em seguro de vida por acordo judicial, não pode retirá-la unilateralmente. O caso envolveu uma mulher que ajuizou a ação contra uma seguradora para anular a nomeação dos beneficiários de seguro de vida deixado pelo ex-marido falecido, que refez a pólice após o segundo casamento e a excluiu da relação de favorecidos. No entanto, ela provou que na época do divórcio havia feito um acordo com o segurado de que seria a única beneficiária. Mas o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação por considerar que a seguradora agiu de boa fé ao pagar a indenização securitária aos beneficiários registrados na pólice. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença e determinou que a mulher recebesse a indenização. O entendimento foi de que o acordo de divórcio tornava ilícita a exclusão dela como beneficiária do seguro. Em recurso especial ao STJ, a seguradora defendeu que o pagamento era válido e que não poderia ser responsabilizada por seguir o disposto na pólice, em situação de aparente legalidade. O relator na terceira turma, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que o Código Civil permite a substituição de beneficiários pelo segurado a menos que a indicação esteja vinculada à garantia de alguma obrigação ou o próprio segurado tenha renunciado ao benefício. Para o ministro, no caso analisado, o direito garantido à ex-esposa foi desrespeitado e assim negou o provimento ao recurso especial. O colegiado entendeu por unanimidade que o pagamento feito aos credores aparentes não poderia ser reconhecido, pois a seguradora agiu de forma negligente ao não tomar o cuidado de verificar quem, de fato, tinha direito a receber o benefício. Legenda Adriana Zanotto